É um CD, está Satanás na capa, sabe como é que se diz esse Nintendo, esse videogame? Sabe o que é que diz aqui atrás? How is hell? Como é o inferno? Sabe o que está escrito aqui atrás? Sente-se e relaxa-te, deixe as legiões te possuir e você descobrirá os secretos daqueles que foram antes que você ao inferno e como chegar lá. Se chama Doom No. 2, destruição número 2. O diabo não está brincando contigo!